É só venda, hein? Tem que ter a venda. E o senhor não tem de nada. A gente vê cachorro pesado aí não fala de nada. Você viu que ele é plantar? O que ele é plantar? Não, vai para a rede. Vai para a rede! Vai para a rede, vai para a rede! Vem, vem! Vem, vem, vem! Ele é o meu, meu. Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Obrigado.